Esse negocinho aqui, que sim, MM, é de Mac Magazine, tem feito muito sucesso desde que ele foi lançado. Acreditem, se quiser, já vai fazer três anos que o AirTag tá aí no mercado. E ele tem feito muito sucesso porque ele revolucionou muito a ideia de você poder trackear suas coisas. Não que ele tenha sido pioneiro, a Tile já tava aí há um tempo, mas o AirTag facilitou muito essas coisas todas porque ele compilou aqui num dispositivo muito pequenininho, basicamente tudo que você precisa pra fazer um tracking preciso dos seus pertences de uma maneira super compacta, leve e relativamente barata, inclusive dentro do padrão que a gente tá acostumado de Apple. Mas como que a Apple conseguiu tornar isso daqui tão interessante, funcional e baratinho? Basicamente o que a gente tem aqui dentro é um chip Bluetooth que permite que o AirTag se comunique com dispositivos da Apple e esse que é o grande tchan da coisa toda. A gente tem um acelerômetrozinho aqui que permite que ele identifique que tá sendo movimentado, tem um alto-falante, tem um chip U1 de banda ultralarga que quando você tá 10 metros ou menos te permite achar ele de uma forma mais precisa e um chip NFC pra você identificar, por exemplo, um AirTag encontrado que não é seu. É só isso. Não é à toa que ele funciona com uma bateria CR2032 convencional e pode durar mais de um ano a depender do seu uso. E a magia da coisa toda justamente se dá pela comunicação Bluetooth entre o AirTag e dispositivos da Apple, sejam iPhones, iPads, Apple Watches, Macs, tudo que tem Bluetooth pode se comunicar anonimamente de forma criptografada com AirTags de qualquer pessoa e atualizar com base na localização deles, via GPS, via Wi-Fi deles e a comunicação com a internet deles, atualizar essa informação no iCloud e tornar então essa informação acessível para o dono do AirTag. Enfim, já tô falando demais dele, tem um vídeo aqui completo de quando isso daqui foi introduzido ao mercado, mas eu tô falando muito dele porque a gente vai comparar hoje o AirTag com esse dispositivo aqui. É o Pro GPS Tracker da Invoxia, que é uma versão modernizada, uma versão atual de um GPS dedicado que tem uma proposta muito diferente do AirTag porque ele tem basicamente tudo o que o AirTag não tem. Então a gente tem várias vantagens aqui e tem também algumas desvantagens que a gente vai detalhar no vídeo de hoje. Ok, simbora juntos então conhecer em detalhes esse produto e aos poucos a gente vai entendendo quais são as vantagens e desvantagens desse GPS Tracker aqui profissional, destinado, como eles falam aqui, para carros, motos, bicicletas, pessoas, itens de valor. Faz atualização em tempo real da sua localização geográfica e aqui atrás a gente tem mais especificações. Ele funciona em qualquer área que tenha acesso a redes 4G LTE-M, autonomia de bateria que pode variar desde apenas 5 dias, pelo menos os caras são bem sinceros aqui, até 3 meses. Isso depende aqui da frequência que você vai querer que seja atualizada a sua posição no app e a intensidade de movimentos, ou seja, o quanto ele se movimenta. Então aqui a gente já começa a ver uma grande diferença em relação ao AirTag. Como eu falei, isso daqui dura facilmente um ano com uma pilhazinha, uma bateria dessa CR2032. Aqui a gente tem um dispositivo que, a gente tirando uma média aqui entre 5 dias e 3 meses, a depender de como eu configurar aqui, eu acredito que ele vai durar 1 ou 2 meses. Vamos entender dessa forma. E a recarga é feita via micro USB, se eu não me engano. Ele tem uma bateria interna de íons de litro aqui recarregável. Outro ponto já muito importante da gente entender desse device aqui é que ele requer uma assinatura que você gerencia online. Eu nem sei ainda qual é o preço disso daqui, a Invoxer que mandou esse dispositivo aqui para a gente testar nos deu acesso a 6 meses, se eu não me engano, para fazer o teste desse device aqui, mas tem uma assinatura. Então você paga pelo dispositivo em si, que é talvez umas 4 ou 5 vezes o preço de um AirTag, então já é mais caro, além de uma assinatura. Mais uma desvantagem se a gente pode considerar dessa forma aqui. Mas aqui a gente já começa então a entender todas as características desse produto. Temos um monitoramento 24 barra 7 aqui por meio de um app dedicado, tanto para iOS quanto para Android, já é uma coisa aqui que o AirTag não oferece. Então Live Deep Press Tracking, alertas de antirroubo aqui em tempo real, alerta de geolocalização, geofences, então você pode criar cercas virtuais aqui para determinado tipo de alerta e histórico de localização. Então você pode ver no mapa exatamente por onde ele passou, que dia, que hora e tudo mais, outra coisa que o AirTag não oferece. E aqui embaixo a gente também tem as dimensões dele, já dá para ver pela caixa que é maiorzinho, mas eu vou comparar, claro, na prática com o AirTag. E a recarga, como eu falei, é via micro USB, gostaria que fosse USB-C, mas tudo bem. Vamos lá. Conhecer então ele aqui. Tá aí, ó, esse é o device, o Pro GPS Tracker, então aqui da Invoxia, desse jeito aqui. Então dá para ver claramente que ele é bem maiorzinho do que um AirTag, mas é mais leve do que eu esperava. A sensação é que isso daqui é oco, é bem levinho, é comprido. Aqui está a portinha micro USB, onde você vai fazer a recarga dele. E não tem mais nada. Aqui a parte traseira, tem uma parte aqui um pouquinho embaixo de relevo. Isso daqui talvez seja um botão. Aqui a gente tem um ledzinho e tem esse lanyard aqui, essa coisa que você pode usar aqui para prender ele, por exemplo, numa mala, fazer uma virada aqui por dentro, prender no seu patch, enfim, o que você quiser. Então aqui, esse daqui, portanto, é o dispositivo principal. Vamos ver o que mais vem aqui na caixa. Aqui temos o cabinho, cabinho bem pequenininho aqui, micro USB para USB-A. Olha que interessante, eles já mandam um adesivinho aqui de alarme, proteção 24 barra 7. Se você quiser mostrar para alguém que algo seu está sendo monitorado, né, vigiado 24 barra 7. Às vezes isso é suficiente para espantar alguns ladrões. E aqui tem um guiazinho rápido de uso aqui de como começar e como utilizar o produto. Aqui uma proteçãozinha lateral, do outro lado também. Bem, agora sim, está mais bonitinho ainda. Mas é sem dúvida nenhuma pelo app dele aqui, o app da Invox, e aqui a gente vai começar a entender mais tudo o que ele tem a nos oferecer. Então vamos fazer um breve setup aqui do Pro GPS Tracker. Vamos lá então, já estou aqui com o app da Invox aberto. Para quem não entendeu, esse dispositivo não faz parte da rede Buscar da Apple. É um device independente. Então ele fala aqui que a nova geração de tracker GPS monitoriza movimentos e atividade do seu animal de estimação, localize e protege o seu veículo, receba uma notificação quando o seu filho chegar à casa da escola, enfim. Tudo que um GPS, um tracker desse pode nos oferecer, mas de uma forma totalmente independente aqui, com GPS e 4G integrado nesse device. A comunicação entre os dois, é claro, também é feita via Bluetooth. Então vamos permitir aqui o acesso. Ele pede aqui agora então para conectar ele via USB para dar um start, né, para ligar o dispositivo pela primeira vez. Ok, ó, tracker detectado já, iniciar parametrização. Curiosamente ele diz aqui que o Brasil não é suportado. Vamos escolher outra região aqui, no caso vai ser Portugal. Continuar. O que você vai monitorar com o seu tracker GPS? No caso aqui eu vou testar com um veículo. Quem irá utilizar esse veículo é um veículo compartilhado. Agora ele está fazendo um processo inicial aí, fez um check-in, está fazendo agora uma atualização de firma, é por que não, né? Que dispositivo que eu faço unboxing hoje em dia, que não tem um firmware pendente de atualização. Bem rapidinho aí, já atualizou. Parametrizando agora. E beleza. Diga agora mais sobre o seu carro aqui. Faz uma personalização, né, afinal você pode ter vários trackers desses. Eles vão aparecer na interface do app de uma forma personalizada, com o nome, o ícone que você der. Aqui ele me pergunta se eu quero ativar então o histórico de movimentos anteriores. Quero sim ativar. Vou permitir o uso aqui durante o app. E essa daqui agora é uma das configurações mais importantes que vai afetar diretamente a autonomia de bateria do tracker. Que é de quanto em quanto tempo ele vai atualizar sua localização via 4G e enviar essa informação para a nuvem. Ele diz aqui inclusive que eu só posso alterar essa configuração quando o tracker está próximo do meu telefone. Não posso fazer isso de uma maneira remota. Ok. A localização informada pelo GPS dá uma precisão de algumas dezenas de metros, mas ele tem também um radar de proximidade que vai te guiar a partir dos próximos metros. Então é muito parecido com o AirTag, só que com uma precisão maior. Então a gente tem a parte do GPS que se comunica com o satélite também, faz triangulação via Wi-Fi. E quando você está próximo dele também tem um radar de proximidade que te permite chegar próximo. Então se você estiver procurando o seu carro num estacionamento de um shopping ou de supermercado, esse radar vai te ajudar a chegar pertinho dele. Isso aqui é um recurso de Geofence muito legal aqui do GPS Tracker Pro. Antes você pode definir zonas seguras como a sua casa ou trabalho e definir alertas para serem enviados assim que o tracker entra ou sai de uma dessas zonas. Maravilha. Notificações vão ser enviadas. Vou partilhar aqui análises de aplicação. E é basicamente isso. Já está tudo pronto aqui, configurado, pronto para usar. Um processo muito parecido, talvez com alguns passos extras, porque ele também oferece recursos extras, mas é muito parecido com o processo de adição de um AirTag pelo aplicativo Buscar da Apple. Falando em aplicativo, vamos explorar aqui o que ele tem a nos oferecer. Obviamente a parte do mapa aqui está censurada para vocês, mas a gente vai conhecer então aqui na parte inferior. Eu estou visualizando o meu veículo. Ele indica ali o estado da bateria. Tem o histórico aqui de onde ele já passou. No momento ele está parado aqui, não tem histórico nenhum, mas eu quero acessar justamente aqui as configurações para a gente entender o que a gente tem ao nosso dispor aqui. A primeira coisa é esse radar de proximidade. E aí ele já está aqui agora bem próximo do dispositivo. Então não vai fazer muita diferença neste momento, mas eu quero depois demonstrar isso funcionando na prática. E a gente tem um botão aqui de começar a tocar. Sim, está emitindo agora um barulhinho. Não sei se o microfone vai pegar bem. Acho que o barulhinho do AirTag é maior, mais alto do que esse daqui, mas tem também um alto-falantezinho ali incorporado a ele. Podemos colocar o dispositivo aqui em modo standby. E estão aqui as taxas de atualização que está configurado como padrão, que é de 10 a 12 minutos. Acho isso elevado. Ele já, inclusive, já informa aqui embaixo, curioso, o que isso impacta na vida útil de bateria. Então no padrão, que eu acho elevado, 10 a 12 minutos, talvez equivalente ao AirTag, o quanto que ele se atualiza pelo que eu estou acostumado, talvez eu diria que o AirTag se atualiza até mais frequentemente que isso, se tiver dispositivos Apple próximos. Mas nesse setup aqui, ele diz que a bateria pode durar de 9 dias a 3 semanas. Se a gente colocar muito baixo, de 30 a 32 minutos, ela já pula de 3 para 7 semanas. E o extremo, que é uma atualização muito frequente aqui, a cada 2 a 4 minutos, a sua bateria só vai durar de 2 a 4 dias. Isso aqui é ridículo. Mas é uma coisa que você pode configurar temporariamente. Se você sabe, ah, nas próximas 48 horas, eu preciso de uma atualização muito frequente desse device. Então você carrega ele, altera esse modo, coloca onde você quer monitorar e altera aqui a configuração para o modo extremo. Para o nosso teste aqui, eu vou alterar para alto. Vou deixar ele de 5 a 7 minutos, que eu acho que é um padrão aqui, mais ou menos similar ao do AirTag. Voltamos aqui, temos notificação em caso de viagem significativa. Ou seja, se ele se mover muito, você pode ativar uma notificação. Qualquer tipo de movimento, porque ele também tem um sensor dentro dele. Então se alguma coisa começar a se movimentar, se você tiver tracking alguma coisa que você queira ser alertado, se ele sair, se ele se movimentar, você já pode ativar aqui a notificação. Então dois recursos aqui que a gente não está acostumado a ver no AirTag. Temos também essa área de customização aqui, começando com alertas de zona. Vou criar um novo aqui para a gente ver como funciona, com base no meu local atual. E aqui a gente pode então criar esse alerta, que você pode dar um nome para ele, especificar qual é a localização e aumentar ou reduzir aqui o tamanho da zona. E aí com base nesse raio aqui, que eu posso colocar, sei lá, 700 metros dessa zona, desse ponto inicial que eu coloquei, eu posso receber notificações ao chegar, a partir, ou tanto ao chegar e ao partir dessa zona. Então isso daqui é muito legal, você pode criar múltiplos desse aqui, a depender do que você queira monitorar. A outra área aqui são chamados locais importantes, que utilizam informações aqui do próprio iOS, com base no seu histórico de localização, para também sugerir aqui análise de locais importantes que você costuma frequentar. Também temos parâmetros avançados aqui, com logs do tracker, alteração aqui de fuso horário e atualizações de firmware. E por fim, aqui embaixo está todo o seu histórico de pontos, onde que ele passeou todas as coordenadas geográficas, que hora que foi registrado, que dia exatamente, onde ele se movimentou. Isso daqui é uma outra coisa muito interessante, que a gente vai ver funcionando na prática, depois que eu colocar isso daqui para funcionar, para valer lá no meu carro. E por fim, só para a gente terminar de explorar o app, aqui na área aqui da sua conta, a gente pode adicionar novos trackers aqui, ver parâmetros de sistema, obter assistência, mas na parte de conta aqui, eu posso fazer a gestão dessa conta, e a gente vê aqui os detalhes, então, da assinatura que eu queria mostrar para vocês. A minha está ativa por mais 182 dias, então, 6 meses aí, e eu poderia estender ela. Esse daqui são os valores europeus aqui. Então, por mês aqui, se você pagar 1 ano, são 4,16 euros aqui no pagamento anual. Obviamente, tem desconto se você pagar por 2 anos, ou você paga um pouco mais se você pagar pelo mínimo de 6 meses aqui. Mas ok, senhores, sem mais delongas, eu agora vou instalar o Pro GPS Tracker no meu carro, e aí volto para mais tarde, vai ser nesse mesmo vídeo, é claro, para trazer mais informações e a gente entender como que ele, de fato, na prática, se compara com o AirTag em termos de precisão, em termos de frequência de atualização, claro, com base nesse ajuste que eu acabei de fazer aqui junto com vocês, e também usufruir de esses outros benefícios que a gente tem aqui em um dispositivo como esse, principalmente com relação a histórico e alertas de localização. Vou deixar ele aqui configurado exatamente do jeito que eu quero e depois eu conto para vocês como que a coisa se deu. Ok, senhoras e senhores, pode não parecer, mas da primeira parte do vídeo para cá se passaram algumas semaninhas. E não foi à toa, não foi eu enrolando aqui, não. Eu identifiquei nos meus testes aqui práticos, enquanto eu gravava o vídeo para vocês, que havia um probleminha justamente naquela configuração da frequência de atualização que eu tinha definido para alto. Mesmo definido para alto, ele não estava alterando essa frequência como eu queria, só estava fazendo atualizações a cada 10 ou 15 minutos. Eu reportei isso para a Invoxia e eles liberaram recentemente uma atualização de software que agora está deixando a coisa praticamente perfeita aqui. Inclusive, nas configurações eu agora tenho... Não vou conseguir ver neste momento aqui, porque ele não está próximo de mim, você só consegue alterar essa configuração quando ele está próximo, mas eu já deixei na extrema. E é uma atualização que ele teoricamente faz a cada 2 a 4 minutos. Diz que a bateria não vai durar tanto, mas na minha experiência, vocês podem ver ali embaixo, está agora em 61% e tem cerca de duas semanas que eu recarreguei ele. Então, essa previsão de bateria deles, uma boa notícia, é muito conservadora. Mas vamos aqui conferir isso daqui na prática. Neste momento, vocês podem ver aí, minha esposa está agora em Lisboa, nessa região ali chamada Quinta do Barros, e ela ficou agora parada, eu fui notificado. Esse recurso de notificação de movimento dele funciona muito bem. Mesmo nessa época que ainda estava com o software não atualizado, sempre que ele detecta o movimento, que é um dos recursos que você habilita ali nos ajustes, eu sou notificado praticamente imediatamente. Às vezes, a atualização da localização pode demorar um pouquinho, mas o movimento é imediato. E aí, você já vê ali que tem um histórico, que ela ficou parada nesse local aqui, de 10h17 até 11h33 da manhã. Isso é uma coisa que não está presente no AirTag, que é muito legal de ver aqui. E eu joguei agora aqui para a esquerda, vocês podem ver já uma das coisas bacanas desse track, que é você ver todo o histórico de movimentação de cada ponto registrado por ele. Então, aqui, eu entrando no histórico disso daqui, eu posso ver que às 10h17 ele estava nessa ponto aí, a zinhaga do jogo da bola. Dei um zoomzinho aqui agora, vocês podem ver cada um dos pontos que ele foi registrando enquanto ele estava se movimentando. Eu deixei para gravar o vídeo neste momento agora, porque eu sei que minha esposa está em locomoção em Lisboa. Então, eu vou jogar agora aqui para a direita, vocês vão ver que são agora 11h40, ela está em movimento desde 11h33, e neste momento aqui, ele detectou o movimento, olha só, às 11h35 e já registrou o primeiro ponto aqui, às 11h37, porque está justamente configurado para ele atualizar a cada 2 a 4 minutos. Então, a qualquer momento aqui, a gente deve ter um novo registro aqui de uma nova movimentação feita por ela. E só enquanto a gente espera isso, deixa eu dar uma olhada aqui no AirTag, como é que ele está. Olha só, o AirTag aqui que eu tenho presente no meu carro, ele foi atualizado a 38 minutos, está preciso ali naquele local onde ela estava até agora há pouco, mas tem 38 minutos que ele foi atualizado, e obviamente a gente não tem todo esse histórico de movimentação. Eu sei sempre onde o AirTag está em um determinado momento, mas eu não sei por onde ele passou. Ele até deu uma giradinha agora ali, eu achei que ia atualizar, mas não atualizou, e isso vale considerar que minha esposa está agora dentro do carro, então ela tem um iPhone próximo a ele para atualizar, claro que daqui a pouco isso deve ser atualizado, mas até o momento ainda não foi. Acabou de pintar agora uma nova atualização aqui, às 11h44, olha o quanto que ela andou. Isso é uma coisa que de vez em quando acontece aqui, vocês veem que de 11h37 para 11h44, foram 7 minutos aí, sendo que ele está configurado para atualizar há no máximo 4 minutos, mas às vezes tem atualizações mais frequentes, às vezes ele atualiza em apenas 2 minutos, às vezes ele demora um pouco mais, mas a gente já está vendo aí como é que está acontecendo o trajeto dela. Tem um recurso aqui que eu não testei desde que o software foi atualizado, que é esse raio roxo no canto superior direito. Vou tocar nele aqui e esse é o chamado Real-Time Boost. Então a gente já viu lá as configurações de médio, baixo, alto e extremo, agora na atualização padrão extrema, que eu tenho que definir com o GPS próximo aqui do Bluetooth, mas esse Real-Time Boost eu posso ativar remotamente. Então a próxima vez que ele atualizar a localização aqui, ele vai saber que eu ativei isso daqui, e ele fica atualizado durante 30 minutos. A partir do momento que você ativa o Real-Time Boost, você passa a ter atualizações supostamente a cada 30 segundos. Por isso que ele desativa automaticamente depois de meia hora, senão a bateria vai embora. E ele fala aqui que a ativação pode ser ligeiramente atrasada, porque ele justamente precisa ter uma nova atualização da localização para ele saber que você ativou isso, e é o que eu vou fazer aqui agora. Então, Real-Time Boost, ativação em andamento. A ideia desse recurso é, obviamente, você usar só em caso de necessidade. Você está realmente traqueando alguma coisa e que você quer a atualização muito mais frequente a cada 30 segundos. Então você ativa isso daqui temporariamente. Opa! Acabou de pintar mais duas atualizações, mas o Real-Time Boost ainda não foi atualizado. Agora sim, Real-Time Boost, 29 minutos restantes. Então, o último ponto que a gente teve, você vê que às vezes ele também demora de comunicar o 4G. Ele está registrando localizações, mas para chegar aqui no meu app, às vezes tem um certo atraso. Então ele pegou 11h44, 11h47, 11h49, 11h51 a cada 2 minutos, como está definido. E supositamente agora, com o Real-Time Boost, a gente vai ver uma localização aqui mais frequente ainda, a cada 30 segundos. Vamos ver aqui se ele vai atualizar legal. Ele diz já embaixo ali que faltam 29 minutos, então depois ele vai automaticamente ser desligado. Olha lá, já atualizou de novo. Vocês veem que agora o ponto anterior, que é esse daqui, ele é bem mais próximo do seguinte, obviamente, porque ele agora está atualizando com mais frequência. Uma foi às 11h51, a outra às 11h52. Aguardar mais um pouquinho aqui para ver a próxima atualização. E atualizou agora, três minutos depois. Essas inconsistências, elas acontecem. O produto não é perfeito. Ele depende, primeiro, de um bom sinal de GPS. Vale notar aqui, por exemplo, que minha esposa uma vez foi para um shopping e ele não registrou a localização dela no shopping. O último ponto que eu tinha era tipo um quilômetro antes de entrar no shopping. Ele não faz tipo como o iPhone faz, uma localização aproximada com um raio maior. Ou ele tem um bom sinal de GPS, ou ele não registra, o que eu acho um ponto negativo. E além de ter que ter um bom sinal de GPS, ele também precisa de um bom sinal de 4G. Afinal, ele está se comunicando diretamente com a nuvem aqui, atualizando essas informações. Então, às vezes, ele consegue registrar as localizações, mas não consegue enviar isso para a nuvem. Então, depende muito, é claro, do local onde você está. Mas aqui a gente tem, vocês veem que são pontos muito próximos, eu consigo acompanhar ele de uma forma bastante precisa e vendo todo esse traçado. Se eu tocar ali no Real-Time Boost, você ainda pode estender ele por mais 10 minutos, se você quiser, ou desativar esse impulso em tempo real antes do fim da meia hora, que é o que eu vou fazer aqui agora. E da mesma maneira, quando ele for atualizado pela próxima vez, ele vai já desativar isso para evitar um consumo exacerbado de bateria. É importante ter essa questão da frequência de atualizações aqui em mente, e principalmente quando você usa o recurso de cercas geográficas. Porque, dependendo do prazo de atualização que você definir na configuração dele, pode ser que ele entre ou saia da cerca que você definiu e você só receba uma atualização daquilo 5 ou 10 minutos depois. Então, por exemplo, aqui, para esse teste, eu defini uma cerca relativamente pequena aqui da região onde a gente mora e já teve vezes que eu fui notificado que o carro entrou na cerca quando minha esposa já estava dentro de casa. Então, leve isso em consideração quando você estiver configurando ele. Mas é muito legal. Aqui a gente tem, por exemplo, todo o histórico de hoje. Então, você vê exatamente onde ele esteve parado, por quanto tempo ele esteve parado, onde ele fez o movimento. Você vê todo o traçado daquele movimento. Então, é uma forma muito legal de ver isso. E você pode tocar no hoje ali no canto superior direito para ver todos os últimos três dias, semana passada, todo mês, ou até selecionar datas específicas de todo o histórico aqui capturado pelo ProGPS Tracker. É um grande diferencial em relação a uma solução como o AirTag. Aliás, falando em AirTag, neste momento aqui, a esposa está nesse local aqui, Rua São Bernardo, em Lisboa. Vamos ver como é que está lá o AirTag, se ele já pegou ou não alguma atualização aqui. Ó, atualizou há 10 minutos. Então, houve uma atualização do AirTag, mas ainda está um pouco longe de onde ela está. Aliás, vocês estão vendo que tem outro carrinho ali? Isso daqui é o carro OBD, que é outro sisteminha que eu tenho. Já fiz vídeo aqui no canal, um sisteminha que está na porta OBD do carro. Esse, por acaso, foi atualizado há apenas dois minutos e está exatamente onde ela está neste momento, conforme o ProGPS Tracker mostrou. Então, de novo, esses sistemas, eles têm essas particularidades em termos de quando que são atualizados, da frequência, da precisão, mas uma solução como o ProGPS Tracker te dá muito mais funções, muito mais precisão no que você quer rastrear e principalmente esses recursos aqui de histórico, de cercas, de configuração extra, coisa que um dispositivo como o AirTag não oferece até pela própria natureza dele de ser um dispositivo bem pequenininho com uma bateria de relógio que se comunica via Bluetooth com outros dispositivos, esses sim equipados com GPS e Wi-Fi ou 4G, 5G, para então atualizar a localização dele na nuvem. Ah, claro, não poderia deixar de testar também a busca precisa aqui do AirTag comparado com o tal do radar de proximidade do ProGPS Tracker. Meu carro está ali no fim dessa rua aqui simulando o estacionamento de um shopping e eu vou agora aqui ativar a busca precisa aqui no buscar, primeiro pelo AirTag e eu sei que por aqui ele não vai funcionar ainda. Aliás, essa busca precisa do AirTag ela requer que você esteja muito próximo dele, eu vou começar a andar aqui agora porque teoricamente o chip de banda ultra-larga ele só funciona a cerca de 10 metros do carro. Então estou já me aproximando bem ainda buscando o sinal. Isso é um recurso que na versão... Ó, pegou aqui ó, 16 metros, até um pouco mais o carro está ali e aí a gente vai aqui ó, deixa eu só ver, eu estou de lado desse carro aqui só para comparar depois com o ProGPS Tracker e agora a gente vai andando aqui e ele vai apontando a direção até o carro, agora já ficou verde, está realmente dentro aqui do campo da busca precisa e a gente vai se aproximando então do carro e ele vai apontando exatamente onde está o AirTag que nesse caso está por aqui. Então maravilha, vimos já como funciona com o AirTag cerca de 15, 16 metros antes do carro. Beleza, voltei tudo para trás agora e aqui no app da Invoxia eu vou ativar o tal do radar de proximidade e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. sendo que aqui a gente não tem um chip de banda ultralarga então até onde eu entendo ele vai fazer isso via Bluetooth. Vamos ver aqui, estou quase chegando no ponto que o AirTag identificou. Foi por aqui ó, esse foi o carro que eu mostrei para vocês. Neste ponto aqui o AirTag já havia me identificado aqui a proximidade. Vou continuar andando. Nada ainda, gente. É. Agora já estou bem próximo do carro e olha que eu acho o AirTag meio inútil para isso. Nesse caso aqui do Pro GPS Tracker é mais ainda. Estou literalmente já do lado do meu carro e agora, olha só, agora ele começou a pegar aqui. Vou voltar um pouquinho mais para trás, ó. Está indicando ali um número que não sei se é um sinal porque definitivamente isso não é metro mas se eu volto um pouquinho para frente é, eu estou aqui já dentro do carro praticamente e agora que ele ficou verdinho está vendo? Mostra que está bem perto aqui do GPS. Não contem com esse recurso. Mas é isso, gente. Esse era o Pro GPS Tracker da Invoxia. Era o que eu tinha para apresentar para vocês neste vídeo de hoje aí. Comenta o que vocês acharam se uma solução dessa interessaria a vocês. Creio que pelo preço aqui, pela natureza do negócio, de exigir também uma assinatura, não é para todo mundo, não é para você ficar colocando como as pessoas fazem, comprar 10 AirTags e colocar em todo tipo de objeto possível, mas em certos casos específicos, provavelmente seguindo um exemplo como eu fiz aqui de rastrear um carro, pode ser que ele seja bastante interessante. Valeu pela audiência, pelo seu joinha. A gente se vê em breve com muito mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho